Tá solto por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando E lembra de onde você veio Aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Tudo vai passar Lembra de onde você veio Aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Esse aí vou levantar Ele mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lepas, tem muito a ser que te ama